I want you so bad Fala rapaziada, beleza? Então, estamos aí pra mais um videozinho maroto no mapa Eldorado Dessa vez aí com o próprio caminhão dos Correios É doidão, o bagulho é doidão aí, né? A vídeo passada aí a gente fez com a minha Mercedes, tá? Que o caminhão deles tinha quebrado Dessa vez aí o caminhão foi consertado, né? Quebrou a caixa de marcha lá, a transmissão E aí a gente tá com o caminhão deles aí, tá? O problema é que o motorista deles hoje tá doente e não pôde vir, tá? Então eu tô substituindo ele aí no caminhão dos próprios Correios Como vocês estão vendo aí, ó, tá? Então, o caminhão dos próprios Correios Bem tunadão aí, né? Os caminhões dos caras, é top, maneiro Então bora lá, né? Pra nossa viagem aí Já que a gente vai trabalhar aí com o Sedex, né? Vamos aí fazer a viagemzinha aí pro Sedex 10 Com o próprio caminhão deles aí, né? Então bora lá Vamos saindo aqui O sol tá batendo ali, cara, ó Quase não tô enxergando Aí a gente vai entrando assim devagarzinho, ó O cara deu passagem, ó Então é isso aí, tamo chegando aqui na sede dos Correios, tá? Essa cidade é o nome doido dessa cidade aqui, rapaz Vamos pegar aqui a nossa viagem Viagem lá pra... Rapaz, cada nome, cara Não é brincadeira, não, hein? Rapaz, é um troço assim, vambora Vamos fazer a viagem que é melhor Vamos dar uma resenha aqui Vamos pegar aqui a nossa... A nossa carga Rapaziada, espera a gente sair ali Deslocar aqui É meio complicado porque aqui dentro, cara É escuro, mano Quase não enxergo o retrovisor do meu lado direito aqui Tá levantando aí o eixo Tá levantando aí o eixo Certinho Bateu uma print aí, né? Pra gente usar aí como capa, né? E vamos saindo aqui Sabe como é que é, né? É naquele mesmo galope Vamos rear o eixo traseiro aqui É naquele mesmo galope, né? Porque... Senão já viu, né? A carga vai chegar atrasada A gente não pode chegar com essa carga atrasada Tem que puxar até a frente E... Sair com o bruto, né? O baú é bem grande Então a gente tem que fazer isso aqui Tá ficando escuro, né? De noite aí A polícia já... A caça sirena ligada Vambora Vambora Não vem ninguém ali Vambora A prefeitura daqui tá osso, cara Aí, olha a estrada como é que tá, mano Não tá brincadeira não, cara Olha só Aí complica a nossa viagem, porque Sem ficar difícil, né Vamos lá Pra Natal Meu nariz tá coçando, cara Tudo que acontece na hora da gravação Vamos lá, vambora Então estamos aí, pessoal Tá com 21 toneladas Beleza Com produtos aí Eletrônicos Peças de PCs, tá Estamos aí transportando Pra Chipart Tá É Estamos aí levando Essas peças aí lá Pra empresa da Chipart Tá Então Taca de pau Vamos embora aí Rapazes já estão esperando Os produtos lá já Eita Bonha Tomar que eles não veem O pulando escrever a moda Desse jeito, hein Então já viu, hein Meu nariz tá coça Então é isso aí 7x10 Estamos aí com 21 toneladas Né Estamos aí levando Bateria Freia F Passou igual um tiro Ali que da outra Também não é carro Ali, né Mas Não tem problema não Ok A gente aqui tem Tem suspensão Então o bichinho Só na suspensa É Tranquilo Não tem problema não Vamos embora Vamos embarcar aqui Já caímos Lá pro outro lado Vamos saindo aqui Sai um pouquinho mais devagar E depois não pisa Porque aqui tem uma rampinha Aqui, ó Ó Tá vendo que a cruz traseira Fica no alto Tá vendo que a cruz traseira fica no alto Começando a ficar com sono, né Trabalhando aí o dia todo Pra pegar essa última viagem aí De última hora aí Porque eu já tava indo pra casa, né Eu tinha deixado O meu caminhão Na empresa Né E Né E tava indo Ó Tá escuro, rapaz E tava indo pra casa, né Ficar com a esposa Com a família Mas aí o Rapaz do correio Ligou pra empresa Buraco aqui, ó Ondulação na pista Rapaz ligou pra empresa É Pedindo um motorista lá, né Já que Eu fui o último, né A sair da empresa Acabou caindo pra cima de mim aí Esse pepino aí Mas vamos que vamos Vamos lá A viagem não é muito grande Não é muito grande não É só 157 quilômetros O fogo a gente já andou Mas Tá pra ir Uma mulher Fala a mulher mesmo A mulher lá vai Opa Reduz A mulher lá vai ficar brava Igual a onça, mas Fazer o que, né É a vida Vamos que vamos Estamos aí já de Décima Quarta Marcha O bruto aqui são Duas caixas Vai de primeira À sexta Aí você troca a caixa Vai de sétima À décima Segunda Depois vai de Décima terceira Até a décima Quinta Até a décima Sexta Passar aqui A décima Quinta Vamos Pisar aqui À noite Atenção dobrada, né Redobrada aí, né Porque É complicado, hein Pode ocorrer Várias Várias coisas No meio do caminho Como isso aí, ó Ondulações No qual pode tirar Ó Opa No qual pode tirar A gente aí Da pista Também Acabar danificando A A carga, né Da empresa Lá da Chipyart Então A gente tem que Ter cuidado aí Com as entregas Porque senão Já viu, né Vou mudar aqui Para a décima Segunda Trocar de caixa Tá pesado 21 toneladas Vamos trocar aqui De caixa Como a gente aqui Não tem o Botão No câmbio, né Então a gente tem que Apertar o botão Aqui No No próprio Consolgue do câmbio Mas é isso aí, rapaziada Estamos aí chegando A 5k Descrito Tá Vamos ver se a gente Consegue aí Essa metazinha aí Bacana aí Com a rapaziada aí Já vai deixando Seu likezinho Monstro aí No vídeo Compartilhando com a rapaziada Se inscrevendo no canal aí Vai ser vídeo Todos os dias Tá um pouco Corrido aí Pra mim Porque eu gravo O vídeo agora Tem que renderizar E upar hoje ainda E sair hoje ainda Eu tô meio do sufoco Por causa disso aí Eu tenho que Me organizar um pouco mais aí Pra me ter um vídeo Sempre à frente Pra poder ficar tranquilo Mais Ondulações Pra poder ficar tranquilo Porque eu tô pensando aí Pra trazer vídeos em 4k Ou 2k No canal Então demora a renderizar E muito Depois demora a upar E depois o youtube Demora a processar Esse vídeo Bastante Tá Então ele processa Até que rápido Pra mim aqui Até que processa Até que rápido Vídeos em 720x1080p A 60 frames Ele renderiza Até que rápido Aqui o youtube Libera até que rápido Pra mim Depois que eu upo O vídeo É coisa de 15 720 minutos O vídeo já tá em 720x1080p Aí eu já posso liberar Já em 4k e 2k Ele demorou bastante Demorou acho que foi Uns 2 ou 3 horas Tá O youtube liberar a opção De 2 e 4k Então Então eu tenho que ter Um vídeo sempre a frente Pra eu poder Pra mim não Não atrasar o vídeo Na questão E também não Não faltar o vídeo Então Tem que Mais um Tomações Então eu tenho que tá Vendo isso aí Vou aproveitar aí Sábado agora Né Porque eu posto vídeo sábado Mas no domingo Eu não posto Então eu vou aproveitar O sábado Postar o vídeo no sábado Já gravar outro Né Que aí eu já posso Já deixo no canal Pra domingo Né Já upando lá Pro youtube Já faço outro Então Vou ver se eu consigo Adiantar 2 vídeos Porque aí eu fico Mais tranquilo Porque aí o vídeo De segunda-feira Eu solto um vídeo Na segunda E2 E2 Opa Opa Então aí eu solto O vídeo na segunda-feira Já fica um no canal E na segunda-feira Eu já gravo o outro Que aí assim Eu consigo manter Uma Uma média Maneira aí No canal Sem ficar muito Atarefado Né Vamos que vamos Vamos lá Então é isso aí Estamos aí com o Bob Né Com o Semejo aí Bacaninha As antenas PX Balança Tá Como tá de noite Não vai dar pra ver direito Tá Mas Não vem ninguém lá Mas as anteninhas PX Balança Vocês conseguem ver Bem a cabine Chacoalhando Balançando Não o sistema aí Que ele tem aí De suspensão Né Então bacana Tá É Às vezes é um pouquinho Chato esse sistema Porque Às vezes ele chacoalha demais Tá Mas Nada que atrapalhe Pelo menos isso Na minha opinião Tá Olha As prefeituras Como é que faz As As estradas Aí a encomenda Chega quebrada Ou alguma coisa do tipo Aí vai falar Que é um motorista Que Que é ruim Ou São os correios Tá vendo Mas aí Olha as estradas Como é que é Bem que a mercadoria Lá atrás também Tá bem presa Né Então é Então não 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 tem muito problema Né Mas mesmo assim Né Agora pessoal Vai ser a tristeza Tá Devido Às entregas Desse correio Cara Ser Biquininha Cara Pra poder Né É Entregar Né Mas Eu vou sofrer Devido Tá a noite É apertado Né Vai ser complicado Vai ser bem complicado Isso aí Mas Vamos tentar Né Não custa nada Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Estamos chegando aí já no Correio, já chegamos aqui na cidade e vamos encostando aí no Correio, virando aqui a esquerda, né, vamos ver como é que a gente vai se sair aí, tá, nesse estacionamento aí, né. A tua máquina lá tem bastante luz, se bem que os cara colocou esse fio por dentro da cabine, então tá bem escuro o cara na cabine desse caminhão, aqui. Vamos ligar aqui o pisca, vamos já inverter as caixas, olha só a entrega disso aí, cara. Infelizmente aqui não vai dar pra gente usar a câmera de dentro, porque a entrega aqui é meia cabulosa, sabe. Eu vou ter que entrar lá, mas vai dar zica, hein. Caraca, mano. Olha só, mano. Eu vou ficar agarrado aqui, fera. Opa. O que é que vai, hein, ó. Pedacinho livre aqui, ó. Ó. Aí sim, hein, doidão. Ah, molecão. Vamos lá. Tem que entrar aqui nesse terreno aqui. Se o Correio já deixou, né, o terreno já vago. Por causa disso mesmo, tá, pessoal. Porque a entrada lá é meia cabulosa. E não tem como entrar. Aí outro dia eu tentei aí na live aí fazer a entrada pela estrada mesmo, mas é difícil. Difícil. Ó, eu subi aqui em cima dessa terrinha aqui. Vamos lá. Entregando a carga pro Correio. Tá indo de Bob. Opa. Tá indo certinho. Vamos. Então é isso aí. Carga aí. Pra chegar no seu horário certinho. Tá. Pra rapaziada aí lá da chipar. Quase que eu arranho a pintura dos caras. É isso aí. Carga entregue com sucesso, né. Aí. 21 toneladas. Produtos eletrônicos. Produtos eletrônicos aí da chipar. Agora daqui. Uma outra turma vai se encarregar aí. Né. De tá levando aí pra eles lá. Pra loja, tá. Então é isso aí, rapaziada. A gente vai ficando por aqui. Com essa gameplayzinha marota aí. Com esse Bobzinho. Show de bola. 26, 420, né. O track. Então. É isso daí. Vamos lá pra nossa sede. Que a gente tem uma sede aqui também. Tá. E encostar o caminhão lá. Porque o motorista desse caminhão. Já tá melhor. E. E ele vai pegar o caminhão amanhã. Lá na sede, tá. Ele pediu pra não deixar o caminhão. Aqui. No correio. Devido a roubo, tá. Então ele pediu pra mim. Tá levando pra garagem. Marcar aqui. Fazer o retorno aqui. Liga o pisca. Ele falou que a cidade é. É meia. Meia intensa. Tá ligado. Durante a noite aqui. Pode ter roubo. Então ele pediu pra gravar o caminhão pra lá. Então. Travar pra lá. Deixar lá. O bruto lá na. Na garagem. E assim. Eu vou meter o pé. Vou pegar. Um carro aqui. Vou. Sumir no mapa. Aí. Pra minha residência. E. Meter o pé. Rapaz. É doida. Pegamos aqui. Caminhão pula bastante. Rapaz. É. Então. Vamos deixar aí o bruto aqui na. Na nossa. Garage aí. Da nossa empresa. Trans FFC. Já tá aqui. Vou puxar o ferro de mão. Beleza. Tá aí. Agora é. Meter o pé. Rapaz. O que? Vamos vazar daqui. É isso aí rapaziada. Valeu. Tô indo nessa. Até a próxima. Pra quem fica. Aquele abraço. Salve. Salve. Pra rapaziada. Tamo junto. E misturado. É nóis. Compartilhe com a rapaz aí. Valeu galera. Tô indo nessa. Fui. Tô indo. Tô indo nessa. Obrigado.